E a gente continua o Bem Vindo Romero falando pra você sobre algumas dúvidas que surgem na nossa cabeça, não é mesmo? Poxa, surgem algumas curiosidades e a gente quer sempre saber e é claro, quer que você também saiba. Por isso, a gente tem o nosso quadro na Sacristia pra falar a respeito de dúvidas litúrgicas. E o Padre Camilo, que nos fez companhia também na nossa leitura orante, está aqui novamente pra falar conosco. Padre, antes da gente falar sobre o que temos aqui na bancada, eu queria chamar a pergunta, porque tem a ver com o que nós temos aqui na bancada. Combinado? Combinado, vamos ver. Tá disposto a responder essas curiosidades, essas dúvidas? Com muito carinho. Então, vamos ver qual é a primeira dúvida que nós temos agora no quadro na Sacristia. Do que são feitas as cinzas utilizadas na quarta-feira de cinzas? Estamos já perto da quarta-feira de cinzas, não é mesmo, Padre? Bem próximos, bem próximos. E como é que é feita as cinzas da quarta-feira de cinzas? A liturgia da igreja, Bianca, ela é muito rica em símbolos e gestos, né? Tudo tem um significado, né? As coisas não acontecem do acaso e nem são pegas assim a isso. Elas têm uma simbologia. As cinzas que nós vamos receber, iniciando a quaresma agora, na quarta-feira de cinzas, elas são feitas dos ramos abençoados no domingo de ramos da semana santa anterior. Ou seja, no ano passado, na bênção do domingo de ramos, em que as pessoas levam os ramos para a igreja, a própria igreja prepara lá os vasos para ornar o altar, esses ramos são guardados, né? Eles secam e depois, na semana, no início da quaresma, os ramos então são queimados e é desses ramos que são feitos as cinzas que, novamente, vão ser abençoadas com uma outra oração própria sobre o altar para ser imposto aí na cabeça dos fiéis. Ô, Padre, então as cinzas deste ano são feitas dos ramos do ano passado? Dos ramos do ano passado. Os ramos que foram abençoados no domingo de ramos, iniciando aí a semana santa na quaresma do ano passado, que agora já se tornaram ramos secos, eles são queimados, e é deles que é feita a cinza, que é abençoada, novamente, com uma oração própria e que é imposto aí na cabeça dos fiéis para que possa iniciar um tempo quaresmal. Padre, é muito comum a gente ver as pessoas no dia da quarta-feira de cinzas fazendo, querendo a imposição das cinzas ali, esperando para receber as cinzas. Mas a cinza apaga o pecado? Ela, na verdade, mostra a disposição que cada fiel tem de usar o tempo quaresmal para uma profunda conversão, a mudança de vida e do coração. E é simbólico que todos na missa recebam cinzas, porque ela mostra a humildade que cada um se coloca diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez e permitindo que Deus possa realizar em nós a sua obra de amor. Hoje, num mundo tão marcado por vaidades, em que as pessoas, por exemplo, elas querem a tinta mais bonita para o cabelo, elas querem o melhor creme para o cabelo. Você permitir que a igreja coloque cinza sobre a sua cabeça, isso expressa muita humildade do coração. É bem aquela frase que, enquanto a cinza é imposta sobre nossas cabeças, o padre, o ministro que está fazendo o gesto, ele reza, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Então não tem sentido nenhum ter o orgulho, a arrogância, a vaidade, são todas desnecessárias, porque do pó viemos, ao pó voltaremos. A cinza mostra isso. E ela mostra a nossa predisposição de permitir que o tempo quaresmal mude o nosso coração, que a gente aprenda de novo a amar aquilo que é de Deus. Padre, por que da escolha, então, das cinzas, para marcar este momento, para marcar esse início? É justamente por conta do pó viemos, ao pó voltaremos, ou não tem ligação nenhuma com isso? Tem a simbologia. Interessante, né, Bianca? Antigamente as pessoas, até quando elas iam fazer alguma lavoura, elas tinham o hábito de queimar o pasto antigo para que dele pudesse brotar uma erva nova. É essa a simbologia das cinzas. É necessário que algo morra dentro de mim, que algo seja transformado para que surja o novo. O novo do amor de Deus, o novo da vida nova que a Páscoa vai nos dar. O tempo quaresmal nos prepara para a Páscoa. A Páscoa é a grande celebração da vida nova com Jesus. Mas para que eu possa renascer para uma vida nova, o homem antigo, o homem velho, tem que morrer, para que surja o homem novo, a imagem do Cristo ressuscitado. Aliás, Padre, a gente está aqui conversando sobre essas dúvidas, essas curiosidades, e você aí de casa com certeza deve ter essas e outras também curiosidades, outras dúvidas. Mande para cá, para a gente, a sua pergunta via WhatsApp. Operadora 12997242200 é o número para você participar também deste quadro junto conosco, para você também saber como é que funciona toda essa engrenagem da nossa igreja, que deixa todos esses simbolismos cada vez mais bonitos e significativos para a gente. Aproveite e mande a sua dúvida para cá. Operadora 12997242200 é o número para você mandar via WhatsApp, viu? Agora, Padre, tem gente que mandou já essa dúvida para a gente e quer saber mais. Então, vamos ver mais uma dúvida agora. Qual o significado da gota de água no vinho da celebração? Muito interessante a pergunta dessa devota, até porque, Padre, a gente vê naquele momento todo de preparação, o que é isso que está na mão do senhor? Elas chamam galetas. Galetas. É o recipiente que guarda o vinho e a água, né? É os vasos litúrgicos que a igreja usa para a celebração. Tudo na igreja, ele é separado para o culto divino, né? Não teria muito significado levar lá um copinho, uma taça. O que é para Deus, a gente reserva para aquilo que vai ter um simbolismo sagrado. Então, o nome litúrgico desses vasos que recebem o vinho e a água se chamam galetas. E daí a gente vê no momento todo da preparação que realmente tem a gota de água no vinho. O que significa essa gota de água? O que representa? As pessoas ficam bastante curiosas, né? Eu percebi que o Padre colocou bastante vinho, mas colocou apenas uma gotinha de água. Será que ele queria deixar o vinho um pouquinho mais fraco? Não é nada a ver. Na cultura judaica, Bianca, já se tinha o costume de quando se ia tomar vinho, acrescentar um pouco de água. Com certeza, na ceia que Jesus celebrou com os discípulos, quando ele pega o cálice da bênção, ele também acrescenta um pouco de água a este vinho. Dessa simbologia, a igreja traz então para o rito da missa, a simbologia de acrescentar uma gota de água ao vinho. A gota de água simboliza a nossa humanidade, a nossa participação no sacrifício do próprio Cristo. O vinho é o Senhor. E é interessante que quando você acrescenta uma gota de água ao vinho, que ele é sempre maior em quantidade, a água passa a ser vinho. A água se torna vinho. É isso que a Eucaristia quer fazer com cada um que celebra. A minha vida, ela se une à vida do Cristo e eu me transformo nele. Quando o Padre está fazendo uma oração para colocar a gota de água ao vinho, ele reza assim, Dai Senhor, que pela união desta água a este vinho, nós possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então a gota de água é a nossa humanidade, a nossa pequena colaboração unido à divindade do Cristo. É Ele que se oferece e se sacrifica no altar pela nossa salvação. Padre, esse símbolo, essa simbologia é muito bonita e muito também, diria eu, poética. A gente pode fazer parte também da salvação. A nossa humanidade é também parte do sangue de Cristo. Exatamente. A água é a bebida mais importante que nós temos. A água é fundamental para a vida. Então a água é a nossa vida, que unida ao vinho que é a vida do Cristo, nós nos transformamos nele. Então no ofertório da missa, ao mesmo tempo que a gente coloca os dons no altar, não é unicamente aquilo que as nossas mãos trazem. A nossa vida está sendo colocada no altar. Então quando você observa lá na sua comunidade, o Padre colocando uma gota de água no vinho colocado no cálice, é a sua vida que está sendo colocada ali para que você seja transformada em Jesus pela presença do amor dEle, que se oferece e se doa constantemente para nos salvar. Padre, obrigada por vir aqui também sanar essas dúvidas, essas curiosidades que muitos de nós temos. E você quer mandar para cá, para a gente, a sua dúvida? Aproveite, participe conosco via WhatsApp. Operadora 12997242200 é o número para você participar aqui do Bem Vindo Romero. E claro, quem sabe aí a sua dúvida não será a próxima no quadro na sacristia aqui. Padre, obrigada pela presença mais uma vez. É isso. E é muito importante. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Então que cada vez mais os fiéis conheçam a riqueza da liturgia para amar cada vez mais o mistério do Cristo que se celebra. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Obrigado.